Do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nós registramos que foi preciso o PSD e o CDS chegarem à oposição para de facto criticarem a forma como disse o Bruno, falava sobre Portugal. É que não é uma questão de forma, é uma questão de conteúdo. E quando nos calcavam enquanto país, quando a direita, PSD e o CDS estavam no poder, a direita, PSD e o CDS, calava e executava o seu preconceito aqui no país. E nós lembramos-nos disso. Nós lembramos-nos disso. Quem eram os homens e as mulheres de mão de Disselblume em Portugal, eram os deputados e as deputadas do PSD e do CDS, eram os governantes e as governantes de PSD e CDS. Lembram-se disso, Srs. Deputados? Lembram-se disso? E é por isso, e é por isso que quando o Bloco de Esquerda votar a favor deste voto, é por isso que nós estamos a recolher... Peço para os Srs. Deputados deixarem intervir o orador pessoal, ninguém percebe nada. Faz favor. É o peso na consciência da memória do passado, Sr. Presidente. É esse o peso da consciência. É esse o peso da consciência. Mas por isso, Srs. e Srs. Deputados do PSD e do CDS, quando o Bloco de Esquerda votar a favor deste voto, fará pelo repúdio do que significa politicamente Dóxio Blume. E por sabermos que cada dia que ele esteve à frente do Eurogrupo, mesmo quando esteve uma parte do seu mandato, grande parte, com o apoio do PSD e do CDS, fez mal ao país, fez mal às pessoas do nosso país. E por isso, quando o CDS diz que expressa o seu repúdio pelo apoio à permanência do Presidente do Eurogrupo, nós consideramos também que é um repúdio à consciência do CDS e ao passado deste tempo, quando esteve no governo com o PSD.